eu acredito que houve uma grande é de ter gravado todo vocês acreditam que eu fiz isso não tem que começar tudo o negócio de mandar mais tá ligado eu tava na cara na cara do meu colega um dia desse aí eu beijei ele mandei nada ele falou aí deixou né eu falei que deixou de beijar né não eu comecei a rebolar nele falou aí ele falou mano peguei falei não tu quer que tu que deixa aqui aí eu comecei a sentar na pica dele mano eu perguntei dele tu é quem mano tu tá ficando doido eu não curto gay não mano ele rebolou na pica dele né tu é que claro não mano aí eu comecei a dele tu é gay mano tu quer que tu deixa eu rebolar na tua pica tu é bem gay né isso só porque eu tava testando ele tu é gay tchau 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 tchau